Aqui não cabe no meu ar, com o coração sangrando E avaliando os estragos que você me fez Com minha autoestima baixa, ligando e passando mensagens Eu não me vejo com coragem de te amar outra vez Eu sei que fui culpado em parte, mas cada vez que você parte Renuncia a dor de um impacto, partisse em meu peito Eu tento mudar mais o mundo, ao invés de iludir eu me iludo A vida tem jeito pra tudo, mas eu não como jeito Sem nada eu vou matando o tempo para ver Vivo com medo de encontrar você Eu me escondo de mim Caminho, mas eu tenho como Até minha alma está perdida Como é que eu recomeço a vida que você deu o fim? Eu sei que fui culpado em parte, mas cada vez que você parte Renuncia a dor de um impacto, partisse em meu peito Eu tento mudar mais o mundo, ao invés de iludir eu me iludo Na vida tem jeito pra tudo, mas eu não como jeito Na vida tem jeito pra tudo, mas eu não como jeito